Está começando noventa e oito Talks. Rede Mais Record TV. Boa noite pra quem tá ligado na Rede Noventa e oito, pra quem tá ligado na Rede Mais Record TV, no ar, o Talks, o noventa e oito Talks, que é um programa de notícia, mas a notícia é só o fio condutor, que aqui é opinião, aqui é debate, aqui é mais do que informação, a gente contribui pra discussão amplificar em todos os lugares onde ela deve ser amplificada, que é onde? Na sua casa, com seus amigos, no bar, no local de trabalho, com a família, é aí que você deve amplificar e discutir e aumentar o seu conhecimento e a sua informação. O oferecimento desse programa é da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção pra sua empresa. Quer saber como é que você faz pra conhecer melhor os produtos da Distribuir Higiene? É só acessar distribuirhigiene.com.br distribuirhigiene.com.br na produção do 98 Talks, Vitor Duarte. Você acompanha todas as principais notícias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, no nosso site, o 98live.com.br, o portal de informações da Rede 98. Lá também tem a aba chat. Você pode conversar com a gente, dar sua opinião. Pode também nos seguir nas nossas redes sociais, arroba rede 98 oficial ou arroba rede mais HD. Quer participar com a gente na conversa durante o Talks, o nosso WhatsApp, claro, é o trinta e um nove nove três um meia noventa e oito noventa e oito, trinta e um nove nove três um meia noventa e oito noventa e oito. Luiz Fernando Rocha, você que está aí com esta cara pensativa de segunda feira, imaginando se a segunda fará justiça, o descanso que você teve no final de semana. Boa noite, é um prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Camila, meu pessoal que nos acompanha aí pela noventa e oito pela Rede Mais. Paulo, eu não tive tanto descanso assim não, passei o meu domingo lavando calçada. Então, eu tô até com o corpo todo doendo, como se eu tivesse tomado uma surra. Mas tô aqui firme e forte pra gente fazer o nosso noventa e oito Talks. Com certeza. Mas alguém tem que trabalhar pra manter o país sintonizado no exercício do trabalho. Coisa que eu tenho certeza Camila fez, mas fez pelos afazeres do lar. Porque ela descansou do trabalho do dia a dia, da segunda até a sexta. Camila Dias, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz Fernando. É isso aí. Eu andei dando umas pesquisadas também, né? Fiquei fuçando aí nesses movimentos, nessa questão das manifestações de hoje. Então, eu não dei uma desligada efetiva nesse fim de semana, não. Mas foi ótimo. Trabalhei bem menos do que tempos outros. Viu, Paulo? Olha, pra gente começar a nossa informação, eu tenho um recado pra dar primeiro. Cuidar da higiene e da desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém vai entrar no hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, você tem que contar com quem é especialista em produtos, em soluções inovadoras, quem une alta performance e economia e que tem aí uma indústria com distribuição em sete estados. Tô falando da distribuir higiene. Acesse distribuir higiene ponto com ponto BR. Camila já deu um spoiler do nosso primeiro assunto, as forças de segurança de Minas Gerais fizeram uma manifestação em Belo Horizonte, hoje, trinta mil servidores, policiais civis, militares, penais, corpo de bombeiros. A categoria decidiu pela paralisação dos trabalhos. Entre as exigências apresentadas pelos manifestantes, recomposição salarial da categoria, quarenta e um por cento, a proposta foi enviada pelo governador Romeu Zema à Assembleia Legislativa de Minas Gerais no final de dois mil e vinte. Foi dividida em três parcelas. A primeira foi paga, a segunda e a terceira não. O governo de Minas Gerais se pronunciou sobre os protestos por meio de uma nota. Ele disse que afirma que o governo de Minas vem equilibrando as contas e recuperando a sua capacidade financeira do Estado, o que permitiu realizar o pagamento dos salários dos servidores públicos de Minas Gerais de forma integral no quinto dia útil do mês, além da quitação do décimo terceiro salário sem parcelamentos. E antes de passar para vocês a palavra, eu queria comentar a respeito de um vídeo que circulou no WhatsApp que me causou causou estranheza. Estranheza é uma palavra delicada para a sensação que eu tive. O deputado estadual sargento Rodrigues vai num vídeo que segundo fiquei sabendo era para circular de maneira interna dentre as forças de segurança e ele diz claramente que os policiais civis militares deveriam parar as suas atividades, mas de maneira entre aspas malandra, fazendo pequenos atos de operação tartaruga, retardando os atendimentos, deixando de atender aquelas ocorrências que são espontâneas e só atendendo aquelas que viessem pelo copom. Inclusive faz uma confissão que me deixou muito preocupado. Ele diz que ele quando policial fazia algumas dessas coisas, pegava testados médicos quando queria paralisação e fazia com que os seus próximos também pegassem para diminuir a presença nos batalhões. Então eu fiquei muito assustado com esse vídeo do deputado estadual sargento Rodrigues. Primeiro porque ele sugere que nós podemos estar expostos a uma condição de insegurança. A polícia poderia fazer o que quisesse para poder fazer valer a sua intenção de paralisação, nos colocando em risco. E segundo porque eu acho que faltou decoro parlamentar ao deputado. E aí eu acho que a corrigedoria da Assembleia deveria agir o mais rapidamente possível. Mas eu queria a opinião de vocês. Primeiro vou começar com a Camila, porque a Camila já trabalhou na comunicação social de uma das corporações da Polícia Civil. E eu queria entender da Camila como ela vê, como é que ela percebe esse protesto e até a decisão por uma provável paralisação ou greve? Então, eu quero cumprimentar os ouvintes e telewebs aqui da 98 que deixei passar batido no início. Paulo, primeiro me chamou atenção quando você disse que o deputado gravou um vídeo que era para circular internamente. Nunca vi isso, né? Caiu na rede, caiu no mundo. A pessoa que faz isso com essa intenção não vive nesse mundo. Nem sei se ele teve essa intenção, mas se alguém falou isso, viajou na maionese total, porque uma vez que caiu na rede, viraliza e esse vídeo deve estar lá na Tailândia já, circulando lá. Com relação ao fato de ele ter trabalhado durante dois anos na assessoria de comunicação da Polícia Civil, como que eu vejo esse movimento de hoje, Paulo? Os policiais, todos eles, civis, militares, os militares do Corpo de Bombeiros, com quem também tem contato, os policiais penais, todos eles aguardam ansiosos essa recomposição salarial que foi acordada há quase dois anos. E aí pagou-se a primeira parcela, não pagou-se a segunda nem a terceira. Greve, é proibido, é proibida a greve para policiais militares. E em que pese esse vídeo que você disse? Eu não o assisti, tá bom? Estou me baseando no que você falou aqui. Ser surpreendente, de fato, é mesmo uma liderança sugerir algo que quebra totalmente com todas as regras, inclusive os juramentos que os militares fazem quando ingressam nessa força pública, que é a Polícia Militar. A gente sabe que isso acontece sim. Chama-se de greve branca, digamos assim. É uma coisa assim, vamos fazer tudo dentro da legalidade, porque se as forças de segurança fazem tudo conforme regem todos os protocolos que existem no país que dizem respeito ao trabalho de polícia, de fato, a coisa anda um pouco mais devagar. Então, qual que é a velocidade da via da Avenida Antônio Carlos? Vai 60 km por hora? Vamos circular a 60 km por hora. Isso eu ouvi também de alguns policiais militares e policiais civis que enviaram nos grupos. Ah, tá tendo uma ocorrência de violência doméstica. Vamos lá atender a ocorrência. Mas nós vamos sair disparado, ultrapassando velocidade, esquecendo de botar o cinto de segurança. Não, vamos de acordo com o que tem que que tá no papel. Por quê? Chegando lá, ao invés da gente tentar mediar e tentar amenizar os danos e tal. Não, fora todo mundo pra delegacia. Vamos lotar as delegacias. Paralelamente nas delegacias, o que acontece? Vamos fazer tudo no do nosso ritmo. E eu temo, sabe, Paulo? Assim, eu temo porque ontem eu passei o final de semana inteiro recebendo mensagens de policiais militares, policiais civis, dizendo que iam parar de um jeito ou de outro e aí eu argumentei, mas é inconstitucional, tem que a polícia civil, no caso, a polícia penal, que não são militares, não tem proibição de fazer greve, tem que manter pelo menos os 30% de funcionamento dos serviços essenciais. E aí a gente sabe como é que funciona. Se não resolver, vai ter IML, vai parar, DETRAN vai parar, Instituto de Identificação vai parar, Polícia Militar vai trabalhar com um ritmo menos acelerado, alguns, a maioria dos policiais não vão falar que são todos. E é assim que as coisas funcionam, Paulo. Eu tô ouvindo sobre esse movimento já tem uns 15 dias, tava bastante preocupada porque em 1997, em que pede eu ser, eu era uma adolescente naquela época, não entendi muito bem o que que significava aquela greve, eu tava preocupada em passar no vestibular, não era muito ligada nessas questões. Mas eu soube de um policial militar que levou um tiro na cabeça e na hora que eu cheguei em casa era o marido da minha prima. Então, é por isso que eu fiquei tão preocupada também. Quando a gente vive na pele, a gente tem uma tendência a sair um pouco da imparcialidade por mais equilibrados que nós tentemos ser. Nós somos seres humanos e eu e eu fiz questão de trazer essa história aqui, é algo que atingiu a minha família, aquele episódio de 1997 e eu não quero que se repita, independentemente se fosse família de outros. Então, me preocupou bastante, Paulo, que eu recebi... Não, está postado em alguns veículos de comunicação, um policial com arma na cintura e a gente sabe que a Constituição Federal proíbe manifestação com gente armada. Paralelamente, como que a gente também... Eu me põe também no lugar do policial, prendo gente todo dia, lido com o pior do ser humano todo dia, aí vou pra manifestação sem arma? Então, também é uma linha muito tênue, sabe? Aí alguém fala, então não vai pra manifestação, deixa quem fica lá no ar-condicionado ir. Mas aí a gente sabe que a pressão ia ser menor. Então, assim, hoje foram 15 mil policiais que pararam a cidade de Belo Horizonte, muitos vieram do interior do estado. E aí, agora eu quero ver o que que vai acontecer. Não sei se está havendo negociação, se não está, se vai se essa... Não sei se esse movimento, quantos dias que vai perdurar. Eu torço pra que no final dê tudo certo. É... Antes do Luiz Fernando falar, eu conversei com algumas pessoas próximas ao governo do estado. O governo do estado não quer revelar nomes nem locais de negociação, mas adianta-se sim uma conversa, um canal aberto pra conversa, que já iniciou entre as forças de segurança e o governo do estado. Esse canal está aberto, as conversas já se iniciaram, a gente não tem o teor e nem é, é, no entendimento do governo adequado que se adiante qualquer coisa, porque como é uma negociação, ela ainda tem andamentos a fazer. Luiz Fernando, você. Ô, Paulo, acho que mais, é, até do que, do que essa declaração aí, né, que que você trouxe do, do sargento Rodrigues, que tá fazendo o papel dele de parlamentar eleito pela corporação já há mais de vinte anos e que, e que tem um perfil sindicalista, é, essa parte da declaração que eu digo, né, ele deu uma, uma declaração, por exemplo, ao estado de Minas hoje, abertamente, nem, nem em vídeo que vazou, deixou de vazar, que ele falou, se a velocidade na rua, a velocidade da via é quarenta quilômetros por hora, a viatura vai nessa velocidade. Ele falou, acabou, literalmente, tá, entre aspas, acabou o negócio de usar telefone próprio pra receber dados, enviar fotos de ocorrência, acabou a agilidade pra atender as ocorrências. Mais do que essa declaração, a, a, a que me preocupa mais é a que ele fala que um movimento desses, a gente sabe como começa, mas não sabe, não pode garantir como vai terminar. Eu não sei se isso demonstra uma falta de controle do comando de greve sobre o movimento, como aconteceu em mil novecentos e noventa e sete, com o fato que a Camila narrou e que foi, até hoje, a greve mais séria da polícia, das corporações, especialmente da polícia militar, que o nosso estado já teve e custou a cabeça de um governador, né, que o governador, é, daquela época, Eduardo Azeredo, ele não conseguiu ser reeleito por causa daquela greve, especificamente. Então, eu não sei se isso demonstra uma, uma falta de controle do comando de greve sobre as corporações e tem toda essa preocupação aí do manifestante estar na rua armado. Gente, é pleno e total direito dos policiais de estarem protestando. Pleno e total direito. Eles têm que cumprir a Constituição, que fala que precisam de um contingente mínimo, trabalhando de trinta por cento, e dizem que estão cumprindo esse contingente. A adesão foi maciça, é, e esse, essa, essa, esse movimento de agora, é, tem um componente a mais que é a adesão inédita dos oficiais, né, o comandante-geral da polícia militar, coronel Rodrigo Souza Rodrigues, é, deu uma declaração no fim de semana, liberando os seus chefes de batalhões e os seus policiais para participarem do movimento, então tem essa adesão de oficiais que não aconteceu nem naquela época, em noventa e sete, adesão de delegados, de chefes, né, da, da, das forças de segurança, é, tem esse componente e tem o fato de que o governador não se posicionou ainda de forma enfática, as notas que foram publicadas e divulgadas pelo governo do estado, são notas suaves, né, dizendo aquelas coisas de sempre, que herdou uma situação complicada, que conseguiu colocar salário em dia, que pagou décimo terceiro em dia, ok, acho legal que tenha conseguido fazer isso, nós já elogiamos, já dissemos isso aqui abertamente, né, foi muito bom que tenha cumprido, mas isso é promessa de campanha, isso tinha que ter sido feito realmente, tinha que ter sido feito em algum momento. Agora, o acordo que foi feito com eles, mesmo com toda a dificuldade do estado em cumprir, se foi feito um acordo e foi fechado esse acordo, esse acordo tem que ser cumprido, mesmo que se sente à mesa que se tem que fazer um outro acordo para combinar uma forma de pagamento melhor, tá, 12% e depois mais 12 não deu, nós conseguimos garantir os 13, mas esses outros 12 depois mais 12 não conseguimos, beleza, então nós vamos pagar 10 agora, que foi o que o governo propôs, que é uma reposição inflacionária e vamos dividir os outros 24% por mais anos, é possível isso, não é? Vamos conversar. O que me parece, pelo que os policiais estão alegando, é que essa conversa não houve, não aconteceu. E aí, gente, eu tô tentando fazer um exercício de empatia aí, viu, Paulo? O que eles estão dizendo é que em 7 anos, por exemplo, um soldado da polícia militar teve 360 reais de reajuste, que em 2015 o salário de um soldado era equivalente a 5 salários mínimos e hoje é equivalente a 3 salários mínimos, 3,8 salários mínimos, quer dizer, uma perda salarial, sim, considerável, mesmo diante da inflação. Então, isso não é uma questão que para um profissional que tá na rua trabalhando e que dá à polícia de Minas Gerais o título de melhor polícia do Brasil não é realmente algo que sirva de consolo, né? Ele tá recebendo salário em dia e ter recebido 13º em dia, perdoem. Então, quer dizer, alguma resposta mais efetiva, mais eficaz tem que ser dada e a gente espera que realmente o governador faça isso nas próximas horas para evitar que esse movimento se transforme no movimento de 97. Olha, me desculpe a abordagem direta, eu concordo com o sofrimento de quem não recebe reajustes. Lembrar que no governo anterior, ah, não, você tá comparando, tô comparando, porque tem que se comparar. Não adianta não comparar. Não comparar significa não entender a história. No governo anterior não houve reajuste algum e os salários eram atrasados. atrasados. E não houve nenhuma paralisação. Eu não tô dizendo que seja ilegal paralisar. Muito pelo contrário, eu me sensibilizo com quem tem um aumento de 360 reais com a responsabilidade de um policial militar. Claro que eu me sensibilizo por isso. Eu não sou insensível sobre esse aspecto. Mas eu tenho muito, muito medo, muito medo de um envolvimento político eleitoral neste momento. Muito receio. Anos eleitorais demonstram forças políticas antagônicas se mobilizando o custe o que custar. Eu também acho que se o governo sentou-se à mesa e disse, vou dividir em três vezes, cumpriu a primeira, não cumpriu a segunda, não cumpriu a terceira, rompeu o acordo. Lógico. Mas Luiz Fernando tá com medo de razão. Você quebrou o pacto. Quebrou o pacto. Eu fiz uma promessa em três vezes, cumpri a primeira, opa! Tá errado. Mas eu não posso ignorar, não posso me blindar a ver que existe um componente político eleitoral. E uma outra coisa, Camila, que me preocupou muito, ouvindo, lendo a matéria do Estado de Minas, que o Luiz Fernando citou aí, que eu esqueci, e ouvindo o vídeo, aliás, te mandei o vídeo, Camila, no seu WhatsApp, pra você olhar. Tá. E assistindo ao vídeo do deputado Sargento Rodrigues, me preocupou uma questão. As polícias não têm um protocolo de ação visando a urgência? O protocolo de ação policial padrão, ele não visa a urgência do cidadão? Se eu seguir o protocolo padrão, eu não estou sendo rápido o suficiente pra atender o cidadão? Pra atendê-lo, eu tenho que burlar os protocolos? Eu tenho receio. É, ser polícia no Brasil não é fácil não, Paulo. Estou te falando isso porque foram 10 anos, quase 12, de cobertura de jornalismo policial. E eu te digo o seguinte, não tem, assim, pelo meu raso conhecimento, não tem nada que... Tem, a legítima defesa tem, autoriza o policial a atirar contra o outro se for em legítima defesa. Mas até se provar que se agiu em legítima defesa, Paulo, é um parto de égua. O que que o pessoal costuma dizer? O policial que nunca respondeu nada na corrigidoria, você pode ter certeza que ele nunca foi pra rua, faz um serviço. A maioria dos policiais que nunca respondeu nada na corrigidoria, um padezinho qualquer, um grito mais forte, um esbravejamento mais intenso, mais elétrico. Assim, você pode saber que ele fica quietinho no setor administrativo, lendo, respondendo e... Enfim, a mesma coisa pra polícia civil. Não é fácil ser policial no Brasil. Existem, sim, alguns protocolos, mas como eu não sou de dentro da instituição polícia civil, nem de dentro da corporação polícia militar, eu não tenho, assim, o conhecimento teórico pra falar. O que eu tenho é o conhecimento prático do que eu via acontecer na rua quando eu estava muito próxima dessas pessoas, dos policiais e dos infratores. Então, assim, não tem nada que autorize um policial a quebrar a legislação, a avançar o sinal. Tem, até que sinal vermelho, sim, que eles têm as placas de segurança. Eles não precisam ficar parados no sinal vermelho, quando está socorrendo. Tem o giroflex que autoriza também atravessar a rua. Mas, de todos esses protocolos, você pode ter certeza que um, dois ou três acabam parando na corrigidoria pra explicar por que que agiu daquela determinada forma e em determinada ocorrência. Luiz, você ia comentar alguma coisa? Porque eu tenho mais um comentário a fazer aqui que me preocupa um pouco. É algumas questões que eu vejo que... Eu acho a sociedade muito falsa no sentido da relação com a polícia. Eu já falo isso há mais tempo. A classe média, média comum brasileira, é de uma falsidade absoluta com a polícia. Quando o aviãozinho quebra o vidro do seu carro, você quer rigor. Você quer o policial prendendo, arrebentando o aviãozinho, levando o aviãozinho arrastado pela rua pra cadeia. Mas quando o seu filho é pego cometendo delito, você vai direto na sua agenda procurar o seu amigo mais próximo, que pode conversar com a autoridade policial. Essa falsidade da sociedade, da classe média, da sociedade média brasileira, é que me incomoda. Eu tenho um exemplo prático. É, não, isso enfraquece a ação do policial. Eu tenho um exemplo prático disso aí, Paulo. Eu já aviso o meu filho. Meu filho tem 26 anos. Eu falo, se fizer, desculpa a palavra, merda, vai ter que segurar o rojão. Porque eu não vou ficar correndo. Vou botar o advogado pra entender o que você quer. Vou, vou te ajudar. Vou, mas não vou ficar correndo atrás de amigo pra tirar você da confusão. Fez? Segura a onda. Porque a polícia que eu quero é uma polícia atuante. Eu quero uma polícia que haja em todos os sentidos. desde o delito do meu filho ao aviãozinho de droga ou a qualquer outro crime organizado. Isso eu falo muito claramente pro meu filho. Ele sabe que a regra minha com ele é essa. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente fala, Paulo. Que pros amigos tudo, pros inimigos, a lei. Então, o que acontece? Um exemplo prático disso daí. Tava tendo muita invasão à residência em determinado município aqui da região metropolitana. E aí, toda hora, alguém ia no comando, ia tanto na chefia da polícia quanto no comando da PM, exigir policiamento, exigir policiamento e tal. Exigir o policiamento. Colocar a polícia na cidade praticamente toda. Aí, na hora que os policiais começaram a coibir também estacionamento errado, multar gente que parava em fila dupla e fazer todo o serviço de polícia, foram lá e pedir pra tirar a polícia, nós não estamos mais a polícia que tira daqui. Luiz, o que te parece essa relação tênue entre sociedade e polícia? Ô, Paulo, é hipocrisia, né? Dessa forma, e é o que acontece realmente, é hipocrisia. E é uma relação que é similar conosco também da imprensa, assim. Eles querem ver sangue, querem que a gente escalpele bandido aí, mostre no ar. Se fosse pobre, tava mostrando a cara e não sei o quê. E, às vezes, nem é a gente que decide mostrar ou não mostrar. E a gente, às vezes, tem que ter cuidado pra gente não ser processado. A mesma coisa com a polícia. Se acontece alguma coisa com o parente próximo dele, cometer um crime, um crime pequeno, um crime médio, seja lá qual for, o cara não vai querer que o parente seja mostrado, que o amigo seja mostrado, por tudo isso que vocês falaram aí. Agora, tem uma coisa interessante que eu acho que tem que ser levada em conta. Duas coisas, na verdade. Eu vou tentar resumir essas duas aqui. Primeiro, o seguinte, os sindicatos da categoria estão falando que houve 85% de adesão nesse primeiro dia. É uma greve de 24 horas, que tá marcada inicialmente, não se sabe se vai continuar, mas 85% de adesão. O coronel comandante-geral da Polícia Militar, que liberou a participação dos seus oficiais, tinha que fazer isso como comandante, estar do lado da sua tropa, pra não perder o controle da tropa. Mas ele corre o risco de perder o emprego, se não agora, muito brevemente, porque ele está subordinado ao governador do Estado. Não adianta a gente achar se isso é certo ou se é errado, se ele tá certo ou se ele tá errado. O que acontece é que ali tem uma relação de hierarquia, que é muito importante, essa relação dentro das corporações militares, e que ele, em algum momento, vai ser chamado a prestar esclarecimentos sobre essa atitude, mesmo sendo algo que ele precisava fazer pra não perder o controle da tropa. E isso é uma coisa muito importante. E um dado interessante, que tem que ser trazido à tona aí, falando da questão política, recentemente, deve ter dois ou três meses, a Assembleia promulgou uma emenda à Constituição do Estado, que anistiou os 186 policiais militares, daqueles que participaram da greve em 97, que estavam punidos pela corporação. Parte desses, que ainda tem idade, podem voltar a vestir farda. Movimento político, acho que todo movimento tem que ser político, porque ele não pode ser partidário, nós já falamos várias vezes disso aqui. E é o que precisa ser avaliado dessa vez. O envolvimento direto de deputados, de agentes públicos eleitos, nesse movimento de protesto dos policiais militares e civis, ele é saudável, ele tá sendo feito realmente pra alcançar os objetivos, ou ele tá sendo feito com finalidade de minar forças eleitorais do governador? É uma avaliação, não é uma resposta. E é uma pergunta que a gente precisa fazer. Olha o Edson Ricardo, e eu não vou entrar em discussão de juízo de valor, vou ler exatamente o que ele escreveu, e aí cabe a cada espectador ou ouvinte acompanhar essa, telespectador ou ouvinte acompanhar esse raciocínio. Ele disse, Estão começando as eleições do meu ponto de vista. Concordo com as manifestações. O governo começa a derreter. Já semana passada houve um repasse estranho à região da cidade natal, e outros boatos errados nesse governo que não me engana. Com relação a esses boatos, Edson, é que eu quero pontuar com você. As avaliações por boatos, elas nos levam a equívocos monstros. Foi publicada uma matéria, e eu, de posse dessa matéria, fui seguir algumas das informações indicadas na matéria, falando de uma irregularidade de privilégios dentro do governo de Minas. E a hora que eu comecei a ler a matéria, e questionando algumas das supostas citações, porque a matéria era vaga, a matéria falava, naquilo que se diz em bom português, no futuro do pretérito. Ninguém sabia exatamente... Ninguém sabia o que era. E eu comecei a checar, e a matéria não tinha consistência. Então, boatos não são fatos. Se existem fatos, que eles sejam apurados e levados até o final. E a avaliação que você faz, Edson, é uma avaliação sua, que você tem todo o direito de fazê-la, como qualquer pessoa. Por isso que, para praticar a opinião, existe uma regra filosófica. Tese e antítese fazem a síntese. Vamos embora, vamos para a próxima. Uma jovem de 20 anos... Só uma coisa que eu acho estranha, Paulo, dessa história toda, só também para pontuar, é esse questionamento ao regime de recuperação fiscal. Você tem alguma efetividade prática, realmente? Isso realmente tem potencial de atrapalhar as conquistas da categoria? Eu não entendi. Eu tentei ler a respeito hoje, busquei em várias declarações dos líderes da greve, não entendi onde entra realmente essa história do regime de recuperação fiscal como ponto de reivindicação. Onde isso realmente atrapalha a composição salarial dos policiais. Mas deixando claro aqui mais uma vez, gente, que eu acho que eles têm todo o direito, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, porque senão as pessoas não entendem, todo o direito de protestar e se foi prometido, tem que ser cumprido, de um jeito ou de outro. Tem que ser cumprido. Eu pensei sobre isso hoje, Luiz Fernando, quando eu estava escrevendo a coluna, porque eu ouvi dizer de várias fontes, isso quando eu nem sonhava em estar aqui na 98, que o regime de recuperação fiscal não deferiria nem no reajuste salarial e nem em contratação de novos servidores, concursos públicos. E aí eu dei uma busca e achei no site da Agência Minas, que é o site de notícias oficiais do governo, uma matéria que foi publicada dia 14 de dezembro de 2021, que diz o seguinte, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, conforme a autorização solicitada à Assembleia Legislativa, por meio do projeto 202-2019, não impede a recomposição salarial, progressão ou promoção dos servidores públicos e a realização de concursos. Aí eu fiz essa pergunta, então o que o governo precisa esperar isso? O que isso tem a ver com o que foi prometido e não foi cumprido o ano passado? Eu acho que atrelar, você tem razão, atrelar o não cumprimento da promessa ao regime de recuperação fiscal é um equívoco, concordo com você. Mas eu tive o cuidado de ler a proposta do governo. Eu li, eu questionei, nós aqui entrevistamos o secretário Gustavo Barbosa, Luiz Fernando lembra-se disso, eu conversei com integrantes do governo, conversei com deputados que são a favor e contra o regime de recuperação fiscal, e se tem uma coisa que o regime de recuperação fiscal não impede é reajustes, mas não os que estão para trás, daqui para frente, depois de autorizado, veja bem, depois de autorizado o regime de recuperação fiscal, e aí é que está o equívoco, depois de autorizado o regime de recuperação fiscal, não haverá impedimento de reajuste, corrigido pela inflação, não haverá impedimento de concursos públicos já determinados, e nem de progressão em carreira. Isso está claro, está no texto. Assim como no texto deixa claro, e é uma nova redação do regime de recuperação fiscal, porque na primeira redação falava-se na imediata privatização de Gasmig, Gasmig, Copasa, na nova redação não se fala mais nisso. Até porque os acordos que estão sendo feitos com o governo federal, eles já foram negociados para que não se exija a privatização. O governo pode querer fazer, para saneamento de caixa, para melhor fluxo das atividades das companhias, como é o caso da Codemig, que há um interesse do governo em fazer, porque é uma empresa que não tem nada a ver com o business central do governo, com o core business do governo, e renderia ao governo uma boa soma para dentro dos cofres do governo, para as suas atividades de gestão. Mas então, é só para deixar bem claro, ligar isso ao regime de recuperação fiscal é uma maldade. É uma maldade que tem que se tomar cuidado para não fazer. E aí aproveito para dizer, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Augustinho Patruz, ou qualquer outro que esteja nos ouvindo, bote o regime para votar. Se há o interesse em impedir que o regime aconteça, que os deputados assim o façam. Mas votando, não arquivando, não engavetando, votando, bloqueia-se ou não o regime de recuperação fiscal. Só para a gente falar um pouco sobre esse tema que o Luiz Fernando lançou, que é o regime de recuperação fiscal. Até mesmo porque ele está travando a pauta toda, né Paulo? É, não se aprova nada, não se fala em nada. E isso, na verdade, é um drama, lesa todo o interesse do público, do cidadão. Porque a Assembleia fica sem votar projetos que são essenciais. Porque está com a pauta travada com o regime de recuperação fiscal. Uma jovem de 20 anos, moradora de Pouso Alegre, no sul de Minas, foi acusada de tráfico de drogas na Tailândia. Mary Ellen Coelho Silva foi detida com dois brasileiros, dois outros homens, no aeroporto de Bangkok, com 15 quilos e 500 gramas de cocaína. A prisão aconteceu no dia 14 agora, de fevereiro, depois de um voo comercial que saía de Curitiba. A irmã da jovem está buscando ajuda de advogados do governo brasileiro para tentar trazer a menina de volta. Olha, na Tailândia, o tráfico de drogas é punido até com a pena de morte. O Itamaraty diz que está acompanhando e prestando assistência aos brasileiros. Eu vou fazer uma pergunta que vem para o bojo da discussão e depois eu coloco a minha opinião a respeito. É certo um país condenar um estrangeiro de um local onde não há pena de morte a pena de morte? Como é que vocês pensam a respeito disso? Quer começar? Olha, eu vou falar muito rápido para a Camila falar. você segue as regras do país. Se você está lá, você cometeu um crime lá que é passivo de punição de qualquer forma que o país define seja ele o mais bárbaro que possa parecer, você tem que seguir as regras desse país. Então, antes de você cometer um crime num país que não seja o seu, eu acho, antes de você se meter a cometer um crime, é melhor que você saiba o que vai acontecer com você se você fizer. Porque você está lá, o país tem que ser soberano e ele tem que ter o direito de aplicar as suas próprias leis. Nas suas próprias leis. Hoje tem 103 países que não tem pena de morte no mundo, oficialmente, 92 países onde há pena de morte de alguma forma. 80, a pena de morte está na lei. Então, dá para a gente, antes de fazer uma cagada dessa, com o perdão da palavra, pelo menos descobrir qual é a pena que você vai ter que cumprir se você for preso e invariavelmente vai acabar sendo. Desculpa, viu Camila, eu te cortei, mas era só para fazer essa pontuação. mas eu ia passar para você mesmo e aí você resumiu bem o que eu ia dizer aqui. É só a gente lembrar de 2004 quando o surfista Rodrigo Goulart, 42 anos, foi preso na Indonésia, país vizinho da Tailândia. Ficou 10 anos aí tentando evitar a pena de morte e acabou que 2015 foi fuzilado. então antes, gente, de fazer qualquer coisa errada, o melhor é não fazer, né? Mas se quer correr o risco, dá um Google lá, uma pesquisada, porque só Jesus na causa. Essa menina, ela é de Poço Alegre e eu acho que ela vai passar uns bons anos aí com a esperança de que o final dela seja menos triste, mas eu acho que ela vai ter o mesmo fim do menino da Indonésia. Dois, né? Foram dois em 2000. Eu tenho visto hoje, tenho acompanhado nas redes sociais, um apelo emocional por conta de um brasileiro que está preso e que pode morrer. A Camila lembrou do caso do Rodrigo, do surfista, e as pessoas estão dizendo que naquela época o governo brasileiro pouco fez. Eu vou dar uma opinião... Foi muito. Mas dizem que não fez para impedir, eu vou dar minha opinião para botar fogo no parquinho. Na minha opinião é o seguinte, o governo brasileiro tem que garantir um julgamento honesto. Não pode haver um julgamento desonesto dentro das leis do país. Não pode ser desonesto. Agora, o governo não tem que atuar para evitar se o crime merecer como sentença final a pena de morte num país que tenha a pena de morte. O governo brasileiro não tem que interferir nas leis do país. Ele tem que fazer com que tenha um julgamento correto. Sem vícios, dando direito amplo à defesa. Um julgamento correto. O governo tem que fiscalizar nesse sentido. Que não haja violência com a prisão, que não haja uma condição sub-humana pela prisão. Tudo bem. Agora, atuar na questão de impedir, de mitigar. Aí, meu caro, minha cara, você pegou um avião com 15 quilos de cocaína e foi para um país onde traficar droga tem pena de morte. não sabe brincar, não desce para o play. E desculpe a frase direta que eu falei aqui agora. Não dá para você imaginar que alguém vai transportar 15 quilos de droga para Tailândia e tem pena de morte e achar que vão chegar lá, vão apreender essas 15 quilos, que é o risco que você tem. Quando você trafica drogas, você tem o risco de ser preso. Aliás, você assume o risco de ser preso. O traficante assume o risco da prática do crime. E aí, tentar sensibilizar por uma questão de direitos humanos, me desculpe, eu não concordo com isso. E eu tenho a impressão que o pessoal vai pensando que nesses países a lei dá a eles os mesmos direitos que a lei brasileira dá aqui, sabe? Recursos intermináveis, cumpre um texto da perna e sai. Não é assim não, gente. É um governo soberano e não adianta o Brasil tentar intervir, não. O Brasil pode, assim, pedir mandar ela para cá, ela cumpre a pena aqui com as leis brasileiras, mas a Tailândia aceita se ela quiser. E aí, alguém pergunta, ah, mas isso não pode atrapalhar as relações entre os países? No que diz respeito a 2015, atrapalhou um pouco a relação entre a Indonésia e o Brasil. Teve um embrólio lá da presidente da época que deixou de entregar uma carteirinha para o consul, se não me engano, da Indonésia e aí o representante do Brasil na Indonésia também foi expulso, mas depois resolve. E hoje as relações são as melhores de países. Então, assim, pensa duas, três vezes, galera. Tem uma coisa curiosa, por exemplo, os países que mais aplicam pena de morte no mundo, eles são os que menos divulgam, né? A estimativa é que a China seja o país hoje que mais aplica pena de morte no mundo. mais de dois mil pessoas por ano são executadas na China. A Coreia do Norte não tem nem noção, nem estimativa, mas é um país que aplica pena de morte. E aí vem o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita e depois os Estados Unidos. O país norte-americano executa aí de vinte a trinta prisioneiros por ano é o quinto ou sexto país com o maior número de execuções. Então, não tem nem essa conversa de falar que isso é uma coisa bárbara, que só acontece em países que são menos civilizados do nosso ponto de vista ocidental. Isso acontece também nos Estados Unidos, acontece no Japão, que é um dos países que tem um volume grande também de pena de morte e a Indonésia é um desses países, está ali entre a décima e a décima quinta posição entre os países que mais praticam pena de morte no mundo. Então, dá para saber, gente. Dá para saber e tomar cuidado. Acho que o governo brasileiro tem que fazer isso mesmo, tem que lutar pelo cidadão, tem que tentar de formas diplomáticas resolver a questão, conseguir o perdão dos líderes dos países, mas tem que respeitar a decisão do país que tem que ser soberano. Se fizesse o contrário aqui, a gente não ia aceitar. César Batiste é um exemplo, por exemplo, o povo fica revoltado. Exatamente. É do que eu ia falar aqui. E para fazer justiça, na época em que a presidente Dilma tomou aquela decisão estapafúrdia, sem nenhum sentido, como retaliação, eu fui crítico, crítico na época e falei muito a respeito da absurda decisão tomada pela presidência da República do país. Nós não podemos retalhar se um brasileiro comete um crime em outro país e existem leis para punir esse cara no outro país. Nós não podemos fazer retaliação a esse país porque o país está cumprindo a sua lei. Nós não podemos fazer isso. Sabe o que é? Eu acho que as relações diplomáticas elas são necessárias para evitar conflitos de maior potência, para evitar mal entendidos, para estabelecer uma relação mais transparente e segura, uma relação comercial mais transparente e segura, para veicular, para divulgar, para transformar os produtos do país em outras nações. Agora, minimizar as relações diplomáticas, eu sei que essa é a minha opinião, ela causa arrepios em algumas pessoas. Minimizar as relações diplomáticas para intervir num caso pontual onde uma pessoa sabe do ilícito que está cometendo. Ora, ninguém transporta 15 quilos e 500 gramas de cocaína para canto nenhum do mundo sem saber do risco que está correndo. Ah, mas é porque tinha que, foi uma boa oportunidade para garantir o sustento da família. Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre isso num jornal, num site de um grande veículo de comunicação, uma pessoa defendendo o fato de que às vezes a pessoa premida pela situação econômica. eu já vendi almoço para pagar janta e nunca trafiquei droga. E já vendi mesmo. Eu vim na minha origem, na minha origem, quando eu saí da minha casa para trabalhar, tinha dia que eu tinha dinheiro para almoçar e não tinha dinheiro para jantar. E banquei a minha vida. Não precisei traficar droga para isso, não. Então, não me venha com essa balela. escolha racional, não me venha com essa balela de que a família precisava viver em situações. Não. Isso para mim, eu sei que isso é briga, eu sei que os defensores radicais dos direitos humanos uma hora dessa estão fazendo um voodoo com o meu nome, não tem problema algum, mas para mim isso é claro. Se você tem a opção de transportar 15 quilos e 500 gramas de cocaína, você sabia dos riscos que você estava correndo. Não me venha alegar a inocência. para mim é a mesma coisa, para mim é a mesma coisa dirigir bêbado, por exemplo. Você pode, até pode, mas você tem que saber dos riscos, você corre dos riscos a que você submete às outras pessoas e tinha que haver uma punição exemplar sim. A pessoa que fosse presa dirigindo bêbado, ela tinha que ser punida por isso, porque ela está colocando a vida de outras pessoas em risco, além da dela. Infelizmente, no Brasil, é isso aí que vocês falaram, essa leniência da lei com quem descumpre a lei de forma tão descarada. Para aqui é normal. um ouvinte nosso que está dizendo que a menina é presa e é condenada à morte e os traficantes estão rindo à toa. Sim, mas quando ela faz isso, quando ela serve como mula, ela é um traficante, ela se torna uma traficante de drogas. Mula não é só porque é mula que é inocente, não. Ela é mula no sentido estrito e no sentido amplo da palavra, é uma mula por fazer e é utilizada como mula e ela também está se tornando uma traficante de drogas. Se tráfico de drogas lá é passivo de punição com pena de morte, que seja, infelizmente, o governo brasileiro vai defender, mas ela vai ter que cumprir o rigor da lei local. Acho que não tem muito o que fazer e a gente devia estar preocupado em cumprir a lei e não em se safar numa situação como essa. Olha, antes de partir para o próximo assunto e se vocês quiserem falar alguma coisa mais a respeito desse assunto, tudo bem, se não posso partir aqui. Eu vou embora então que eu vou divulgar a nota que me chegou agora do governo de Minas. Vou ler a nota. O governo de Minas enviou uma nota agora para mim dizendo que o governo de Minas reforça que reconhece a necessidade de reposição salarial dos servidores das forças de segurança e das demais categorias do funcionalismo no Estado. O Estado se mantém aberto ao diálogo em busca de uma solução que garanta recursos necessários para a implementação do reajuste, mas com responsabilidade e previsibilidade fiscal. Foi graças a esse cuidado com o gasto dos recursos públicos que a atual gestão conseguiu regularizar o pagamento dos salários dos servidores de Minas Gerais. O governo de Minas acompanha as manifestações dos servidores da segurança e confia que integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Penal não deixarão os mineiros sem a prestação dos serviços essenciais que garantam ordem e segurança da sociedade. reafirmamos que a negociação com a renegociação da dívida bilionária com a União por meio de um plano de recuperação fiscal permitirá uma nova recuperação dos salários dos profissionais de segurança, mas continuamos em busca de outras alternativas para conseguir fazer a reposição das perdas inflacionárias assim no governo de Minas. É a nota, eu estou lendo o texto da nota e se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o texto da nota, fiquem à vontade. Eu acho que é muito parecido com o que eu falei, acho que essas notas estão pelo menos divulgadas, acho que já alguma coisa dá uma resposta, mas acho que é a minha opinião, são respostas ainda muito suaves para a medida que tem que ser tomada para a gente não correr o risco de viver o que nós vivemos 24 anos atrás. Camila, eu vi você preocupada. Não, é a mesma coisa que tem sido dita, eu achei que ia vir alguma novidade. Depois daquela greve, só lembrando, depois daquela greve, depois de morrer o Cabo Valério e tudo mais, a gente espera obviamente que não aconteça nada similar agora, o governador Eduardo de Zereda acabou dando reajuste de 48% para a corporação, de tão pressionado que ficou, não resolveu nada, perdeu a eleição assim mesmo. Então é um risco que precisa ser avaliado para que uma resposta mais efetiva seja dada agora, não depois que a coisa piorar. Essa que é a questão, e uma outra questão que a gente tem que levar em consideração, os aspectos políticos eleitorais, o próprio emissor do vídeo que dá aí caminhos e também na entrevista no Estado de Minas que dá caminhos para as forças de segurança burlarem o que é um processo, um procedimento de atendimento à população, foi eleito na onda, na rebarba daquela insurreição. O deputado Sargento Rodrigues foi eleito por conta do que fez durante aquela insurreição e ganhou o apoio. ele e mais um dos desenvolvidos também ganhou o apoio e foi eleito só para a gente botar aí o ponto, pingo nos isso, como é necessário a gente fazer aqui. Ó, Paulo, tem uns ouvintes aqui, se você quiser saber a opinião deles. Não, põe apoio, então vamos fazer o seguinte, o próximo assunto nós estamos enrolando para falar dele, então vou deixar para amanhã para abrir amanhã o programa, mas por favor, venha com a informação, venha com ela. São informações pontuais aqui, a Tininha Veloso está dizendo que sobre o atendimento de urgência da Polícia Militar é importante pontuar que se o militar avança o sinal e colide, é aberta uma averiguação e em muitas situações o militar tem que arcar com o conserto do carro. Aí sobre o próximo assunto, a Ana Raquel está dizendo o seguinte, se as mulas começam a ter medo elas param com esse transporte de droga, aí o Gustavo pontua e se ela foi obrigada, nesse caso o dinheiro fala mais alto, e a própria Ana ainda fala o seguinte, tinha que fazer uma relação com o número de pessoas executadas nesses países e o índice de violência lá, realmente é uma relação difícil, complicada de ser feita para se saber se é efetivo, se serve, se a pena de morte serve ao propósito de diminuir a... Nós não estamos discutindo isso, não viu, Luiz, desculpa te interromper, mas se interromper o raciocínio e comentar o raciocínio do ouvinte, nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo se porque tem pena de morte na Tailândia é mais ou menos violenta a Tailândia, nós estamos dizendo que a lei do país diz que tráfico de droga tem punição até com a pena de morte. Sim, essa é uma sugestão dela, que ela acha que é legal traçar isso paralelo e eu até concordo, seria interessante um estudo mais amplo a gente entender isso, esse estudo certamente já deve ter sido feito, viu gente, eu só não tenho acesso a ele, mas eu vou pesquisar, porque é interessante saber, só que isso é uma outra coisa, realmente, é o que o Paulo está dizendo, se é efetivo ou não para a Tailândia ou para qualquer país é uma coisa, o que nós temos que saber que nós estamos discutindo aqui é se é justo ou não para brasileiro, olha lá, o Igor está dizendo o seguinte, só para encerrar aqui, o Brasil rege suas relações internacionais com prevalência dos direitos humanos, então deve sim ser tentado a não aplicação da pena de morte, é um dever legal do governo tentar a não aplicação da pena de morte, eu concordo, foi o que eu falei, o governo tem que tentar, mas não pode interferir, se ficar definido, tem que aceitar, porque o país, seja ele qual for, é soberano. Eu acho que você não pode gastar esforço diplomático, eu sei que essa minha opinião é uma opinião que provoca discussão, eu acho que o governo tem outros esforços das relações internacionais, que aliás, esse governo não é brilhante em fazê-los, as relações internacionais desse atual governo não são as mais brilhantes, mas eu acho que o governo tem que gastar mais energia nos seus esforços em relações internacionais com temas que são temas que merecem um pouco mais de amplitude. Nesse tema, se tem aí uma convenção de direitos humanos assinada na nossa relação internacional, que se cumpra o acompanhamento, a garantia da não violência, o cumprimento das leis do país, agora, você gastar esforço internacional, esforço de relação internacional, esforço diplomático para evitar que, eu não concordo. Não concordo. A coletividade por conta de um interesse particular, né, Paulo? Mais ou menos por aí. E, pela experiência da Indonésia, a gente pode acreditar que a ampla defesa e o contraditório, eles devem ser aplicados nesses lugares, eles devem ter, assim, eles devem ter algum cuidado em não praticar injustiça, sabe? Porque demorou-se dez anos, dez anos de acurações, dez anos de recursos, dez anos de tentativas, até que houve essa definição. aí. Aqui, Viana, a Dilma fez pedido de clemência ao presidente da Indonésia que não foi aceito, Leonardo Souza. A pena de morte só é revertida com o perdão do presidente, diz o Viana. Antes do discurso do governo, era manter os trabalhos o mais positivo possível e assim foi feito. Minas nunca teve uma queda nos índices criminais como nos últimos anos, ele está dizendo aqui, esse é o Viana que está dizendo. Nunca Minas teve uma queda nos índices criminais como nos últimos anos. O comando pensava que agindo assim teria um bom argumento para negociar a recomposição. Minas se tornou o estado mais seguro do Brasil, mas para a surpresa de todos, não há valorização dos trabalhadores da segurança, o que diz aqui o nosso amigo Viana. Amigos, sete e cinquenta e três, abraço Camila, abraço Luiz Fernando. Está encerrado aqui o nosso 98 Talks de hoje, nós voltamos amanhã às sete da noite, para quem está na rede 98 você fica com a Arena, para quem está na rede mais HD vem aí o Jornal da Record, o 98 Talks é um oferecimento da Distribuir Higiene Produtos e Soluções Inovadoras em Limpeza, Higiene e Desinfecção para a sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br e até amanhã. Termina aqui 98 Talks. ults e Soluções Inovadoras em Limpeza INVAS Impenu em .